Senhores senadores, senhoras senadoras, pretendo dar continuidade ao pronunciamento iniciado na última semana que diz respeito à inflação, mas antes, fazer referência a alguns acontecimentos do último final de semana. Inicialmente, estive no Paraná, no município de Paranaguá, onde participei de um almoço de solidariedade, reunindo lideranças de todos os municípios que foram alcançados recentemente por fortes chuvas, com enchentes que provocaram desabamentos, desabrigando milhares de pessoas, inclusive com algumas mortes. E tive a oportunidade de destinar aos municípios das emendas parlamentares, na minha cota pessoal, o valor de um milhão e quatrocentos mil reais distribuídos entre os municípios atingidos. De lá fui a Santa Catarina, senhor presidente, participar de um grande encontro, encontro que reúne mais de 40 mil pessoas dos videões. Faço referência a esse itinerário, porque tive oportunidade de ouvir pessoas a respeito do tema que explorarei em seguida. Mas antes de chegar a esse tema, no final de semana, o PT se reuniu em Brasília e, surpreendentemente, atacou a oposição, avançou sobre as hostes oposicionistas, alardeando a falta de identidade da oposição no país, como se tivesse autoridade para discutir identidade partidária e programática. No momento em que recebia de volta, com festas para os seus quadros, um dos emblemáticos mensaleiros, o senhor Delube Soares. E é evidente que os ataques à oposição atendeu a uma estratégia de desvio do foco, agredir a oposição na tentativa de manter na penumbra as suas próprias mazelas e vicissitudes, agredir a oposição para tentar esconder os problemas com o mensalão e com a inflação e outros problemas mais. Portanto, não vamos maximizar o episódio, apenas faço referência para dizer que dos problemas da oposição, todos nós devemos cuidar. Mas dos problemas que afetam o país e o povo brasileiro deve cuidar o governo, já que para isso houve uma eleição, a vitória, a posse e ao exercício de um mandato em curso.